Olá, olá, suave na nave, já tô com mais um vídeo de build humilde, dessa vez uma build de RK de crítico humilde Build humilde, essa será a série da qual eu trarei pra vocês, várias builds custo-benefício para várias classes Com o intuito de ajudar quem está começando no jogo, builds que em algum momento do jogo já foram top e hoje caem no esquecimento Acabam sendo uma ótima opção pra quem está começando no jogo, todas as builds aqui proclamadas seguirão uma média de custo de por volta de 200kk Ou pra mais ou pra menos, um set que você iniciante consegue com alguns poucos dias de farm e conseguirá ocupar até o nível máximo E sim, pra quem viu o vídeo de sicário de crítico humilde, eu reutilizei os equipamentos, praticamente todos, apenas troquei a arma Mas, pra quem está interessado e vai pesquisar sobre uma build de RK de crítico, eu vou deixar aqui também esse vídeo pra vocês Show de bola, eu vou começar como sempre explicando os equipamentos, ignorem os atributos que eu estava aqui Porque estão todos errados, esses atributos que eu estou utilizando são pra uma build de sopro, não é necessário aqui Mas eu vou comentar os atributos que você deve usar em uma build de crítico mais pra frente Eu vou começar então pelos equipamentos E aqui a gente está utilizando um coelhinho de cabeça Esse coelhinho de cabeça, ele é um item barato, muito barato e muito bom Ele vai garantir um ataque pra gente, apesar de ser um ataque bem baixo Ele equipa no level 1, que é muito legal E o mais importante são os encantamentos dele No nosso caso, estamos utilizando uma essência de morroque, que garante sorte e crítico Uma pedra de sorte e duas pedras de faro aguçado, que garante crítico e dano crítico Então, show de bola, aqui já está muito legal Pombinho branco Esse pombinho branco, ele vai garantir crítico e velocidade de ataque Super importante pra essa build Ele tem um combo, que é com a tiara do popstar aqui Que ele tem uma chance de dar escudo mágico E a cada 20 de sorte, esse é o mais importante na real Ele vai dar um crítico e um ataque muito bom Então, uma build de crítico, por exemplo, com 120 de sorte A gente pegaria já 6 de combo aqui Então, ia garantir um ataque muito bom e um crítico muito bom Mas é uma opção, não é o que a gente está utilizando nesse caso A gente está utilizando um combo do desbravador Que é uma opção bem, bem mais barata E o combo do desbravador, ele é interessante Porque, apesar da pedra do desbravador não dar nada de importante pra gente Só dano mágico, coisa que a gente não vai usar Em conjunto com o anel do desbravador aqui Ele vai dar uma velocidade de ataque E ele vai dar um ataque E dano físico contra monstros-chefes Logo, acaba sendo viável e uma opção muito barata pra eu estar utilizando Mas você também pode utilizar a própria tiara do popstar Também vai ficar muito, muito bom Na real, vai ficar bem melhor, mas é bem mais caro Aqui na armadura a gente está utilizando o frack Porque ele vai dar velocidade de ataque em 3% É o único motivo Mas você pode estar utilizando alguma armadura, por exemplo Pra ganhar resistência Alguma... Aquela cota oceânica que é bem baratinha Pra ganhar uma resistência A água, por exemplo Você pode fazer um switch de armadura bem barato E vai ficar bem legal Terror Violeta A Terror Violeta que foi Por muito tempo aí, antigamente Uma das melhores espadas de duas mãos aqui Pra gente utilizar no ARK Essa Terror Violeta Que eu estou utilizando Ela está bem limpa Não está refinada E sem nenhuma carta Também não tem nenhum encantamento A Terror Violeta Ela é encantável em malanguido Então é legal você pegar uma Terror Violeta Com algum encantamento Que aumente crítico ou dano crítico Far aguçado A própria sorte Pedra de crítico Algo do tipo Também é legal um espírito do lotador, por exemplo Que vai dar um ataque Essa Terror Violeta Ela garante Uma auto-conjuração também Então a gente pode Auto-conjurar Com 3% de chance Chuvas de meteoro E com 5% de chance Congelar Também é um efeito muito bom E já que a gente está utilizando O combo do esbravador A gente já tem um Um dano mágico a mais A gente pega dano mágico aqui com o combo Então acaba sendo até que viável Esse auto-cast Que ele vai fazer Ela também tem um efeito Se ativado Ignora 100% de death De monstros normais Também é muito bom Passando para o item mais caro da build A mochila da aventura Você pode estar utilizando Uma carta Seneire Ou a própria Hydric Que vai te dar Resistência à propriedade neutra A gente está com a mochila Da aventura aqui E refinada no mais 9 É importante ela estar com o refino Para garantir esses status a mais Se a gente tivesse Força 90 Age E sorte Garantiria um bônus Muito bons Para Builds de crit Botas temporais de age É muito boa Porque ela vai garantir Velocidade de ataque Se a agilidade estiver Em 120 O que é importantíssimo Nessa build Além disso Uma pedra de anti-atraso Que vai dar Velocidade de ataque A minha está no 3 Mas o correto Seria o 4 E por fim O último acessório É o anel dracônico Poderia ser substituído Por um anel do capiroto Por exemplo Com essência de sorte Ou essência de agilidade Mas também é muito bom O anel dracônico E está muito barato Ele vai já dar 10% de velocidade de ataque Esse é o mais importante Porque a gente não vai utilizar 120 de ataque De força Nessa build Beleza Então está aí Esses são os equipamentos Eu vou dar uma passadinha rápida Aqui Seria interessante Nós estarmos utilizando 10 em perícia com espada Não é o caso Como eu disse Essa não é uma build própria Para crítico Então 10 na perícia com espada É importante também Recuperação de HP Então pode colocar 10 E essas duas skills Também são importantíssimas Vigor também Na real Perícia com espada De uma mão Você pode deixar Até aqui no 5 Porque o mais importante É a perícia de espada Com duas mãos Porque a gente está utilizando Uma espada de duas mãos Então Seria legal na real Essa aqui no 10 Corrigindo Essa aqui no 10 Mas caso você opte Por uma espada De uma mão Coloca essa aqui Se não Essa aqui no 10 Aqui na segunda classe Rapidez com duas mãos Importantíssimo estar No nível 10 Eu vou até colocar Aqui na barra Ela vai garantir Uma velocidade de ataque Muito mais alta Se a gente estiver Utilizando Esse buff Então é importantíssimo Impacto de tier Também é legal Porque você pode Upar em área Com a build de crítico É uma skill que a gente usa Com a espada E dá dano em área Perícia com montaria É legal também Se você curtir Usar montaria Tem gente que usa Build de crítico Sem montaria Então é uma opção Lâmina de aura Também é muito boa Porque ela Vai dar um dano extra Para a nossa arma Dedicação Também muito bom Porque vai dar um Ataque extra Para a gente Frenesi Também é legal Vou colocar na barra Porém Tem que tomar cuidado Com o frenesi Tem que ler direitinho Aqui Você não pode Putar nem utilizar Skill Se você tiver frenado Tem alguns Alguns detalhezinhos O frenesi Então é só dar uma Pesquisada aí Antes A parar golpe Também pode ser uma boa Para espadas Com duas mãos Aqui No RK Mesmo O certo seria Essa parte de habilidades A perícia Em runas É muito importante Vento cortante Vai ser bom Algum dia Mas ainda não É muito bom Onda de choque Também não Impacto flamejante É a skill Em área Que mais vai Dar dano Praticamente Isso é o RK De crítico Então é isso Os atributos Estão todos Errados Aqui Mas vou passar Para vocês Como deveriam Estar os atributos Prestem bastante Atenção Para não Reclamar Depois Eu não vou Resetar Esse char Porque é um char Que eu não uso E eu estou Fazendo um vídeo Só Para demonstração Um vídeo Informativo Então aqui Numa build De crítico Seria importantíssimo 120 de agilidade E 120 de sorte São os dois atributos Mais importantes Destreza Não é nada Importante Porque O hit crítico Ele acerta Independente Da sua precisão Inteligência Nada importante Vitalidade Seria bom Sim Uma vitalidade Mas como Último atributo E força Como penúltimo Atributo Então eu colocaria Uns 90 de força 90 de hit 120 de age 120 de sorte Como eu falei Não está com os atributos Certo Então olha isso Está nojento Está bem fraco Mas eu vou frenar Aqui também Para vocês verem Frenado O dano é muito maior E essa já seria Uma build de crítico Humilde Muito boa Para o seu RK de crítico Beleza Então é isso Espero ter ajudado Se você curtiu Dá um like Se inscreve Tem mais build Tem mais build de RK Build Humilde Build Endgame No canal Beleza Valeu Um abraço Falou